Um real por dia pra você ter acesso ao melhor treinamento de YouTube backstage da internet. No YouTube sem aparecer, você vai ter acesso ao mesmo método que eu utilizei no canal Cristianão pra atingir mais de 3 milhões de inscritos e monetizar no YouTube. Mesmo sem precisar aparecer em nenhum vídeo, com 10 módulos super completos e mais 5 bônus exclusivos, YouTube sem aparecer vai te levar do zero até um canal monetizado em pouquíssimo tempo. Mas claro, né? Se você se dedicar e principalmente aplicar tudo que você aprender. Aperta no primeiro link da descrição que eu vejo você lá. Pô, a gente tava falando antes aqui como a terra é plana, não é, Bibi? Olha, ontem eu tava falando sobre isso lá com o pessoal do Pirulo, o Emílio, e aí eu tava contando que foi um choque pra mim quando eu descobri que as pessoas acreditavam que a terra era plana. Porque eu não fazia a menor ideia que existiam pessoas que acreditavam que a terra era plana. Eu descobri por volta de 2018, eu acho. É, então, ó, lá pra... nessa época aí, devia ser na verdade 2019, 2020, tinha um cara na internet que era o Xandão, super Xandão. Acho que tem ainda, na verdade. Ainda tem. E ele, nessa época, ele tava muito em alta, muito estourado. E ele falava essas paradas aí, só que ele falava, só que o jeito era assim, não, o super Xandão, o último herói da terra. Aí mandava um double biceps, não sei o quê. E ficava nessa pira aí, e de vez em quando ele falava que a terra era plana. E aí eu fiquei, tá, então esse papo de terra é plana é a mesma vibe do último herói da terra, entendeu? É uma zoeira, não sei o quê. E aí a gente chamou aí pro Flo, a gente descobriu que aquele cara é o super Xandão mesmo. E que ele realmente acredita que a terra é plana. Aí fizemos um programa lá, teve uma hora que eu falei, porra, é não, pô, esse daí, esse daí que essa doideira que tá falando aí, que nem tu falar que a terra é plana. Ele, mas a terra é plana. E aí fudeu, aí virou isso. Aí é o silêncio. Não, teve um momento de silêncio, aí o conversa meio que virou isso depois. Aí o Sérgio fez um tweet nessa época. Aí ele falou, porra, levaram os caras da terra plana aí, tem que levar um cientista agora, pô. Aí, pô, vem tu então. Aí ele foi, e foi como começou o nosso namoro, por causa da terra é plana. Ah, interessante, né? Talvez a terra seja plana mesmo, viu? Mas eu conheci o negócio do terra planismo pelo cara lá, que eu acho que foi teu colega, não é? Sim, muito provavelmente sim. Um outro famoso aí que também... Acho que ele nem fala hoje mais da terra. Não fala mais também da terra plana. Já deu o que tinha que dar pra ele, mas na época é. A terra plana tá mais ou menos no mesmo balaio que o tiranossauro vegano, não tá? É. Como é que tu lida com isso? Como é que você olha pra... Porque assim, você também faz um trabalho... Nossa, você tá no YouTube, você tá nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Inclusive aquela conta no TikTok que bomba pra caralho é tua. É assim, tu que posta conteúdo lá? É. Tá, porque a gente tava numa pira de, pô... Não sei se... Será que não é a gente roubando o conteúdo dela e postando no TikTok? Não, se é o mesmo arroba, sou eu mesma. Tá bom. É. E, pô, esse trabalho de divulgação, de falar sobre ciência e tudo mais na internet, foi motivado por ver essas coisas, esses papos esquisitos surgindo aí, cara? É, a parte da pseudociência, sim. Antes eu comecei a falar um pouco sobre a minha vida acadêmica, né? Quando eu entrei na faculdade, as pessoas têm muita dúvida até hoje sobre como entrar na faculdade, diferença entre licenciatura e bacharelado, o que que um físico faz, o que que um cientista faz, né? As pessoas não sabem o que que um cientista faz. Então eu comecei a falar sobre isso e aí teve aquele vídeo do coach quântico versus a psicóloga, que foi o vídeo que daí estourou o meu canal, assim, que viralizou mesmo. O coach quântico é muito bom, né, cara? Assim, é tipo um... É que a palavra quântica, ela é muito bonita. Ela é muito... Ela carrega algo, né? Ela carrega, você coloca qualquer coisa, você coloca quântico, cara. E ela pode explicar muito melhor o que é até o que é a quântica, porque o pessoal fala isso se eles tivessem ideia, né, mínima ideia de uma equação da quântica que tem que resolver, cara. Eu acho que eles jamais falaram isso. Não, não fazem nem ideia. Nem fazem. Existe equação, porque quando tu explica o que é a quântica, as pessoas te xingam. É como, nossa, você não sabe o que tá falando, não sabe nada. Cientista que se acha maior que os demais. Sempre tem umas pessoas assim. E aí tava bem na moda, nessa mesma época do coach quântico e da psicóloga, tava na moda aquele canal que fazia vários debates, debates entre pessoas que pensavam diferente, mas não sabiam que pensavam diferente. Tu lembra disso? Aí tinha o, vamos supor, os terraplanistas e o astrofísico, feminista e não sei o quê. Eram umas coisas assim. E aí teve o coach quântico e a psicóloga. Só que foi engraçado, porque a psicóloga simplesmente fez o papel de psicóloga. Ficou perguntando e ouvindo. E o cara começou a falar várias coisas assim absurdas. E aí o pessoal me mandou num DM, tipo, reage a esse vídeo. E aí eu não sabia o que era um react. Eu nunca tinha visto um react na internet. Aí, sei lá, eu pesquisei no Google como que fazia um react. E cheguei do trabalho, assim, sentei e gravei. Tipo, de qualquer jeito. Eu nunca imaginei que o vídeo iria viralizar, entendeu? Na minha cabeça, as pessoas que estavam ali, eu deveria na época ter uns 10 mil inscritos no YouTube. Não era um canal muito grande. E assim, em menos de 24 horas eu tinha mais de 50 mil inscritos, assim. E o vídeo passou de milhões de visualizações. Não sei como. Aí eu comecei a ver no Twitter muitos locais grandes, assim, canais grandes compartilhando. O Jovem Nerd foi um dos que compartilhou. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí as pessoas começaram. Eu acho que foi um sentimento assim. A gente escuta muitas pessoas falarem esses absurdos de Quântica. Mas ninguém tá rebatendo isso, entendeu? Porque todos os comentários eram tipo, nossa, finalmente alguém explicou isso. Finalmente alguém tá respondendo. E foi bem o meu trabalho de pesquisa. Essa parte de partículas na física. E aí eu simplesmente fui pausando o vídeo e dizendo, nossa, o que ele tá falando não faz sentido por isso, isso e isso. Tá errado por isso, isso e isso. O vídeo era assim, entendeu? Se eu soubesse que iria viralizar, eu teria feito muito melhor, né? Porque o vídeo é muito ruim. Assim, iluminação, áudio. A minha cara tá horrível no vídeo, assim. Sabe assim quando tu chega do trabalho cansado, senta e grava um vídeo. E aí de repente milhões de pessoas assistiram e tu pensa assim. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que vergonha. E aí o vídeo viralizou. E foi isso. Já tava no Japão? Já. Foi no meu primeiro ano no Japão que esse vídeo aconteceu, assim. E aí depois veio logo essa moda dos terraplanistas. Eu não sei porque que eles ficaram em alta. Eu acho que foi um pouco por causa desse canal. Depois eles foram no Danilo Gentili. Aí começou... Tipo, teve uns 5, 6 vídeos, assim, que bombaram de terraplanismo. Teve o documentário da Netflix. Não sei se tu assistiu. Ajudou também. Que no final eles provam que a terra não é plana. Mas esse documentário, não sei se tu sentiu isso. Eu já conversei isso com o Sérgio. Tu não sentiu uma vibe meio jocosa? Uma parada meio de... Tá, vai. Vamos dar moral pros malucos, vai. Então, eu acho que foi isso. Só que eles mesmos procuraram que estavam errados. Tocam as musiquinhas de maluco no bagulho. Parece tocar a musiquinha do Chaves no bagulho, tá ligado? Sim, eles botam a reguinha no mar, assim, umas coisas bizarras. E aí, no final, eles falam assim... Nossa, mas tem alguma coisa errada nesse experimento, porque o experimento prova que a terra não é plana. E pra eles era. Então, foi isso. E aí, as pessoas começaram... Aí eu descobri esse nicho, digamos assim. E eu acho que faltava no YouTube Brasil alguém que, tipo, batesse de frente nesse assunto específico. Pessoal de séries. Não só... Não pseudociência, mas, tipo, a quântica. Pseudociência envolvendo a quântica. Tu gosta da Terra Oca? Da teoria da Terra Oca? Eu não sei direito o que que é. A Terra Oca é a mais famosa. É mais famosa do que a da Terra Plana, na verdade. A Terra Oca, o pessoal fala que tem um sol dentro da Terra. E que as fotos que a gente vê do espaço, os polos brancos, é o brilho, na verdade. É a teoria que embasa o Godzilla. É a teoria que embasa o Godzilla. The Hollow Earth, que chama. Tem tanta coisa, né? Que a gente não fica assim. Eu já ouvi que tem um livro do... É do Júlio Verne? Não. Não. Existe um livro famoso que se chama A Terra É Oca. Que foi o cara dessa teoria que ele escreveu. E tem uma foto satélite com o polo ali brilhando. É, eu escutei alguma coisa que, tipo, tem um portal na Amazônia. Uma coisa assim. Tem, isso também. Tem isso aí. Que aí tu vai pra Terra Oca, uns negócios assim, né? É, que sim, é pra você... São os pontos... Tem alguns pontos na Terra que são portais pra você entrar dentro da Terra Oca. É isso mesmo. Vagabundo tá te dando essa porra a maior tempo pra vir pro filha da puta e inventar um caô desse daí. E aí é que pega, cara. Por exemplo, eu trabalhei no Observatório Sismológico da USP durante anos. Que a gente registra terremoto que vem do mundo inteiro. A onda do terremoto viaja por dentro da Terra. E a gente registra ela aqui. E a Terra não é oca, cara. Então essas coisas assim, elas pegam em quem estuda um tempo uma coisa de uma maneira diferente. E eu até entendo os cientistas em geral de não ter dado atenção a esse tipo de coisa por um tempo, porque, cara, meio que tá dado que a Terra não é plana. Que ela não é oca. Então, mas aí falta a humildade dos acadêmicos, cara. De falar assim, não, a gente tem que ir pro básico mesmo. Então vamos sair daqui aonde a gente tá e vamos ter que fazer a coisa básica, cara. E falar com as pessoas. E de forma básica, entendeu? Esquece, cara, esquece que você é o professor titular de tal coisa. Esquece que você é doutor em tal coisa, que tem não sei quantos pós-docs. Esquece isso, cara. Você vai ter que descer aqui na base, porque o problema tá aqui, ó. Entendeu? Aqui em cima não tem problema. O problema tá aqui, ó. Você tem que falar com essa galera. Porque você não fala, cria-se um abismo. Cria-se uma brecha gigantesca. E essa galera da pseudociência, eles são espertos pra caramba. Muito. É nessa brecha que eles entram. E aí eles chegaram primeiro. E aí eles chegaram primeiro e acabou, cara. Eles dominam. Na hora que o cara descer daqui, o negócio já tá dominado. Isso eu sei porque no auge desse negócio da Terra plana, que foi ali 2016, 2017 e tal, eu tive numa reunião na Sociedade Astronômica Brasileira, conversando com os astrônomos lá. E os caras olhavam assim pra ele e falavam, cara, mas quem que acredita nisso? Falei, cara, tira isso da cabeça. Entendeu? Eles acreditam e ponto final. Vai ter que ir lá fazer um trabalho com essa galera. Não tem jeito. E aí quando eles viram a situação, eles até comentaram comigo. Falei, caramba, cara, nós olhamos agora, a água já tá batendo na bunda, entendeu? E esse que é o problema. Eles demoraram. A Covid, cara, ela ajudou muito nisso. Porque a gente tem igual a Esther, lembra? Que teve aqui. Alguns cientistas falaram, galera, ou a gente vai lá, entendeu? Vai lá pro campo de batalha, ou vai dar um xabu gigantesco, entendeu? E aí começaram a vir um, veio o outro, entendeu? Então tem a Esther, o Nicoléres é um cara que sai. O Artax, no negócio de mudanças climáticas, é um cara que tá sempre indo na briga ali, no front, né, cara? No front. Então, isso tá motivando hoje alguns, assim, ainda tá pouco, mas eu acho que dos 5, 6 anos pra cá, mudou bastante. E o lance da pandemia tem uma influência muito grande nisso, entendeu? Mostrou pro pessoal, porque os acadêmicos também, cara, o quê? Eu vou na internet, cara. Pô, a internet é o cara vendo live de NPC, entendeu? O que eu vou fazer lá, cara? E criticam muito quem faz divulgação científica. Exatamente, pô, criticam todo dia, cara. O que que tá fazendo na internet? Pra que falar com as pessoas? Não tem que tá na internet, tá perdendo tempo, isso não leva a lugar nenhum, não tem que falar, deixa as pessoas... Deixa as pessoas... Cara, e não pode ser... Mas isso é o tempo todo, não é? Isso é o tempo todo, cara. Mas, assim, por isso que eu tô falando. E eu vejo que existe uma movimentação de mudança nisso, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Lattes, que é o nosso sistema de currículo aqui, todo mundo que pesquisa e tal, ele já dá alguma coisinha com relação à divulgação científica. Você já ganha uns pontinhos do currículo. Interessante. Projetos hoje pra você enviar pra FAPESP, eles sempre pedem a parte de divulgação. Como que você vai divulgar esses resultados? Como que você vai fazer o povo saber que, ó, nós estamos dando aqui não sei quanto de dinheiro pra você, que é do povo, pra você pesquisar tal coisa. Como que você vai fazer esse resultado chegar na população? Então, tem muitos projetos de pesquisa hoje que só são aprovados se eles tiverem um capítulo ali dedicado à divulgação. Tudo bem, tá forçando, mas beleza, que seja forçado, cara. Que seja forçado. Que seja forçado pra galera sair. Então, esses grandes cientistas aí, Estético, Nicoléres, Artaxo, tem vários outros, que começaram a sair e colocar a cara, né, na internet. Aí eles estão falando pro cara, pode vir, cara. Porque a internet é um lugar legal também, entendeu? Não é assim, existe idiota. Tem um monte. Mas tem coisa legal de vir, pode vir. Dá pra ir lá no Gordão Foguete. Dá pra vir, entendeu? Dá pra vir aqui no Flow também. Então, isso é muito importante, cara. Porque aí o pessoal começa a ver. E aí começa a dar atenção, fala, caramba, pô, é, cara, até que é tal da ciência não é um negócio tão chato assim não, cara. Entendeu? Eu que tinha, ah, talvez o meu professor que não ensinava bem e tal. Mas, pô, o negócio é legal. Pô, agora eu abri a mente, aquele cara fica falando ali, é tudo, entendeu? Pô, o cavalo virou pra esquerda e tal coisa. Cara, o que é isso? Sim. Mas é, é. Eu acho que agora também tem crescido o movimento de falar de ciência, é o de abrir as portas das universidades, dos laboratórios. Tem um evento que é de falar de ciência em bares. Então, várias cidades fazem. Pint of Science. Isso. Porra, animal. A galera fica lá tomando uma num repial e tal e alguém dando uma palestra. Porque é a melhor hora que tu já tá, porra, já tá curtindo ali. Exatamente. Já fumou um negocinho, já consegue viajar juntos. Nossa, eu tô no, acho que a Bibi tá também, né, no Science Vlogs Brasil, que é uma reunião aí da galera que divulga. Pirula tá lá, toda essa galera. E de vez em quando faz encontro, entendeu? E aí troca uma ideia com o pessoal. Então tem o Pint of Science, que é uma boa universidade. A USP tem o USP de portas abertas, que ela abre a porta pro pessoal ir lá conhecer. Vem aqui pra você ver o que o pessoal tá fazendo. Sim, porque, assim, o que eu acho importante da divulgação também é que o público saiba o que a gente faz dentro da universidade e como que a gente tá usando o dinheiro. Porque as pessoas, vamos supor, quando chega cortes na ciência, se ninguém sabe o que a gente tá fazendo lá dentro, por que alguém vai ser contra os cortes? Então, muitas vezes a gente vê, ah, dentro da universidade as pessoas só tão lá, sei lá... Ideologia política. Ah, não sei, falam, não tão fazendo nada, tão bebendo o dia inteiro. Não fazem nada, e quando vem o corte, eles querem o nosso apoio. Por que que não vieram aqui falar com a gente antes, cara? Exatamente. Entendeu? Então, essa forma de divulgar a ciência e de colocar a universidade de portas abertas mostra que a gente tá, sim, construindo algo bacana. É isso mesmo, né? Mas o número das pessoas que prestam atenção na ciência versus as que gostam da pseudociência é bem diferente. É que a pseudociência, cara, ela oferece sempre uma explicação muito mais fácil. Mas é que tem idiota. Muito mais palatável pra pessoa. É, mas aí tem assim, ó, ok, tem os idiotas, mas tem as pessoas vulneráveis. Porque a pseudociência da quântica, ela não é tipo assim, ah, o tiranossauro vegetariano. Ela é tipo assim, tu tem um câncer? Ok, eu vou te ensinar como curar o câncer com a força do pensamento. É real! Não, aí a pessoa... Mas aí, cara, sabe o que acontece? Pô, mas a igreja fala isso a botem o pão também. Então, mas aí que tá, porque eles... E isso é o que eu falo. Cara, o cara acreditar... Cara, acredita na Terra plana, não tem problema nenhum, cara. Acredita no que você quiser. O problema é isso aí que a Bibi fala. Esse pessoal, eles pegam as pessoas que estão fragilizadas. Então, você imagina que é uma pessoa que tá com câncer, que tá lutando, que já fez quimioterapia, um monte de coisa. Cara, e não tá resolvendo e não sei o quê. Aí ela vê um maluco e fala assim, cara, eu vou resolver o seu problema. Desse jeito, desse jeito. A pessoa, ela já tá num desespero, ela fala, quer saber, cara? Eu vou lá mesmo, entendeu? Então, eles pegam essas pessoas que estão nesse momento fragilizado. Que o que você falou é verdade também. A igreja, tem várias igrejas que fazem isso. Pega agora os pastores aí vendendo isso. Só que aí tem a diferença, né? A igreja também faz, mas ela vai falar de Deus, de outras coisas. Essas pessoas vão falar, a ciência disse isso. Então, elas vão... Pô, tu acha que Deus tá feliz? Deus tá puto com esses caras também. Pô, o cara tá falando de mim, irmão? Eles vão se respaldar na ciência e aí vai dar uma certa relevância, aquela confiança. É o apelo à autoridade. Apelo à autoridade. A pessoa vai pensar, pô, se os cientistas fizeram isso... E tem artigos científicos que mostram que a medicina alternativa, as pseudociências de forma geral, elas matam duas vezes mais pacientes com câncer tratável. Porque elas fazem com que esses pacientes abandonem o tratamento científico convencional no hospital pra buscar uma ajuda pseudocientífica. E aí essas pessoas morrem, entendeu? Mesmo que elas tivessem a chance de ter a cura ou a remissão do câncer, pra não falar em cura, através da ciência, de uma quimioterapia. Não, elas abandonam, porque essas pessoas, elas prometem coisas muito interessantes. Que a ciência não vai te prometer. Tu nunca vai ir num médico sério, né? Só se for um charlatão. Mas o médico sério que vai falar assim, ah, eu vou te curar com 100% de chance. Quando tu vai no médico que tu tem um problema, o que que ele vai te falar? É, a gente vai tentar, vamos ver esse remédio, se não der certo o outro. Só que a pseudociência, não. Ela vai falar, se tu pensar dessa forma, eu vou te curar. E se tu não te curar, a culpa é tua, porque tu não pensou do jeito certo. Porque por um segundo, a tua mente não acreditou que tu ia ficar curado, e aí tu não ficou curado. Não é a minha culpa, é tua a culpa, entendeu? Eu entendo que é uma ameaça mesmo. É. Eu entendo que é uma ameaça. Mas eu também acho que tu tem que ser meio burro pra acreditar nessa porra. Tá ligado? Não tem que ser, com todo respeito. Mas não é, cara. O maluco tá lá no grupo dos pastores, que o cara tá falando do Banco Mundial de trilhões de dólares, que você faz uns pix pros caras lá, pra pagar uma taxa de manutenção, que o Banco Mundial vai devolver esse dinheiro pra vocês. Pros caras, né? Porra, meu irmão. Tu tem que, porra. Tu não perguntou pra ninguém? Tu não conversou com ninguém sobre essa porra? Tu não fez nada? Tu só acreditou e fez um pix pra um cara? Pra mim é mais ou menos a mesma coisa o cara que acredita nessas causadas aí, entendeu? Não tô dizendo que tá tudo bem eles fazerem. Por mim, assim, se eu pudesse trocar uma ideia com os caras, pô, deixa de ser um arrombado, entendeu? Que é diferente de eu falar assim, irmão, você tá proibido de falar isso aí. Eu não sei se eu gosto da ideia de proibir o cara de falar aquilo ali, porque, sei lá. Você já esteve em grupos desses? Eu já tive. Como é que é? Como é que é? Infiltrado. Infiltrado pra estudar o comportamento. Um grupo, cara, um grupo de um cara que falava o seguinte, na astronomia tem uma história de um planeta chamado Nibiru, que ele vai entrar pelo sistema solar e vai bater na Terra e vai acabar com a humanidade. Entendeu? Essa história existe desde a época dos Simérios e tal. O... O... Como chama? Pô, esqueci o nome do Sétimo lá. O cara escreveu um livro chamado Décimo Segundo Planeta e tal. Existe toda uma história disso, que é erro de tradução, que a gente sabe. Um cara fez o seguinte, ele é oceanógrafo da USP, tá? Ele montou um grupo e ele começou a falar o seguinte. Galera, é o seguinte. Nibiru tá vindo aí. Você conhece a história de Nibiru? Ah, conheço. Eu já ouvi. Já pronto. Só isso aí o cara já ganhou a pessoa. Já ganhou a pessoa, cara. Nibiru tá vindo, mas você pode se salvar. Eu vou ter a salvação pra você. Ah, como que é? Como que é? Você vai me pagar todo mês uma taxa, porque eu tenho um terreno em tal lugar. E esse terreno, ele já foi comprovado que ele não vai sofrer os efeitos de Nibiru. Entendeu? Não vai sofrer. Nibiru vai bater e quem tiver nesse local aqui do planeta, que é aqui no Brasil. Sabe por que é aqui no Brasil? Porque o Brasil, você já ouviu falar que o Brasil é o centro energético do mundo e tudo. A pessoa, poxa, eu já ouvi falar nisso sim. Eu tava no grupo, entendeu? Ah, eu já ouvi falar nisso sim. E eu acompanhando, falei, cara, olha lá. Tá vendo como as pessoas começam, cara? E aí, o que que o cara vem? De vez em quando, ele falava assim, pessoal, foto nova de Nibiru. Um observatório lá na Polônia acabou de fazer a foto. O observatório, ele põe um nome nada a ver. Ele inventava o nome de um astrônomo. Cara, é aquilo que você falou. Cara, pesquisa no Google. Em um segundo, você vai ver que nada daquilo existe. Ninguém pesquisa. Ninguém. Ó. Eu ficava ali no grupo quietinho. E aí, as pessoas dando dinheiro pro cara. 30 mil. Que isso? Nossa. Cara, 20 mil. 50 pau. Entendeu? Falou, pessoal, amanhã vem-se a parcela. Não vão esquecer. E a pessoa desesperada. Aí, o que que eu fazia? Quando eu via isso, eu chamava a pessoa pra conversar no particular. Entendeu? Eu falava, olha só o que que tá acontecendo. Tudo que esse cara que tá falando não existe. Esse Nibiru não existe. Olha, procura no Google o nome do observatório. Procura no Google o nome do astrônomo. Nada disso existe. Entendeu? Então, caia fora desse grupo. E a pessoa acreditava? Então, alguns acreditaram, caíram fora. Até hoje, eles me mandam mensagem agradecendo. Outros não. Falavam que eu queria acabar com o negócio do cara. O que que aconteceu? Esse cara juntou uma grana durante meses. Cara, eu vou te falar. Vou te falar que tinha gente importante nesse grupo, tá? Gente importante. Atriz, ator. Cara que você fala assim, cara, não é possível. É isso que você tá falando. Não é possível que o cara tá acreditando nesse papo. E as pessoas acreditavam. Cara que vendeu casa. Entregou toda a grana pro cara. Vendeu carro. Entregou tudo pro cara. O que que o cara fez um dia? Sumiu. Sumiu. Deletou o grupo e foi embora. Deletou o grupo e desapareceu, cara. Só isso que ele fez. Deletou o grupo e desapareceu. Caralho, esse daí é o urubu do Pix Raiz. Cara, esse cara, ele ganhou muito dinheiro. E o que que ele fazia? O que a Bibi falou. Era tudo, era ligado a um apelo de autoridade. Ele começou falando assim, meu nome é fulano de tal. Eu sou doutor em oceanografia na USP. Eu tenho trabalho apresentado nesse, nesse congresso. O cara começa a colocar um monte de coisa ali. E você vai lendo e fala, cara, um doutor da USP não vai inventar uma história dessa. É isso que a cabeça da pessoa começa a fabricar, cara. Entendeu? E ninguém procura se a pessoa é doutora da USP. Ninguém procura o nome da pessoa. Não procura se ela é oceanógrafo ou não. Cara, oceanógrafo é um grupo minúsculo no Brasil, cara. Você facilmente acha se o cara é ou não é. Então você... E as pessoas não vão, cara. Porque elas estão, muitas delas, num momento de fragilidade, cara. Então se você pega, sei lá, espalha isso pra mil pessoas, que você pegue 20 que te dão a grana e que estão nesse momento, acabou. Você não precisa mais, cara, do que isso, entendeu? Se 20 pessoas te derem 10 pau todo mês pra manter a sua... Cara, você tá ganhando 200 conto por mês, cara. E é isso que o cara fazia. Então eu sei, cara, porque eu já estive nesse grupo. E eu conheço... Eu tenho amigos que já estiveram em outros grupos parecidos, entendeu? E que o modus operandi, vamos dizer assim, é sempre a mesma coisa. Toma aqui um pix. Tem uma seita nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar o nome, talvez tu saiba, que era um cara que disse que uma nave alienígena ia chegar em tal dia na Terra, assim. E aí por isso aquelas pessoas da seita tinham que fazer tudo que ele tava dizendo e, sei lá, dar o dinheiro pra ele, alguma coisa assim. E aí teve um pequeno grupo que pensou assim, nossa, se tem uma nave alienígena vindo pra Terra e vai chegar logo, vamos comprar um telescópio pra conseguir enxergar a nave e ver onde ela tá pra gente se preparar melhor. Ó o questionador. Aí é o questionador. Aí foi um pequeno grupo. Aí foi, sei lá, umas pessoas compraram tal do telescópio, começaram a observar, não viram o disco voador. Aí tu vai pensar assim, Ah, daí elas pensaram o quê? O Guru tá mentindo. Não, elas foram na loja dizer que o telescópio tava estragado. Porque se tivesse bom, elas teriam visto o disco voador que o Guru falou. Dissonância cognitiva. Então assim, é muito bizarro tu pensar sobre isso. Porque aí, tu pensa assim, não é óbvio que eles viram que não tinha nave, não. Aí eles falaram que era o telescópio que tava com problema. Meu Deus, cara. É, bom. E é assim que funcionam as receitas, né? É assim. É aí que a gente cria a teoria da conspiração e é por aí que o mundo... E aí eles desaguam aonde? Live de NPC. Né? Gente, live de NPC eu vi. Um dia eu... Eu tô tomando aqui um milho. Um dia eu tava olhando no TikTok. Sei lá, no Japão sempre aparece uns vídeos estranhos no TikTok, assim. Aí eu vi esse negócio antes de ficar famoso, assim. Era uma mulher que depois eu descobri que é uma americana bem famosa nisso daí. Aí eu vi ela fazendo aquilo, eu só fiquei olhando e disse, o que é isso que ela tá fazendo? Aí só agora eu fui entender o que que era. Porque eu fiquei olhando, assim, pensando, por que que ela tá fazendo essas coisas repetidas, assim? Ah, tem umas muito boas, Bibi. Pelo amor de Deus. Você também... Porque assim, começou a ter uma discussão de vamos proibir live de NPC, vamos banir essa porra, não sei o quê. É... Eu sou contra. Mas se a pessoa quer dar o dinheiro, sei lá. Eu sou contra total, banir essa parada. Quer dar a rosinha lá, o milho, né? O que for, né? É, peraí, peraí que eu vou achar aqui. Um sorvete. Ai, tem umas coisas muito estranhas no TikTok, né? Eu não tô no TikTok, não. Tu deveria colocar cortes no TikTok. Então, mas eu tenho lá, até mandar um salve aí pro Space Today Brasil. Aliás, para parabenizar, ele bateu 500 mil inscritos, porque eu liberei pra ele, ele fazer... Ele fazer... Conteúdo com os meus vídeos. Entendeu? Eu liberei. E ele mandou uma mensagem super emocionada, porque ele falou que ele mudou de vida, porque ele começou a fazer os cortes do meu canal. Animal. Muito bacana. Vamos mandar um salve pra ele. Olha esse cara aqui, esse cara aqui. Pelo amor de Deus, aí também não, galera. Ah, esse cara é engraçado, né? Vamos ficar aqui. Ele tá amando o milho. Ah. Ah, olha. O coração. E o milho. Continua. E a rosa. E o milho. Ah, isso aqui é ralando milho, galera. É um fogo. Coração. A gente vai ficar até meio tonto olhando. Não, aí o pessoal desse aí, o pessoal falou, pelo menos esse aí, cara. Tá treinando, tá fazendo, tá fazendo. Eu ia falar, eu ia falar, porque deve ser muito cansativo ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Esse aí, pelo menos, tá fazendo um exercício. Será que as pessoas ganham dinheiro mesmo? Será que a gente tinha que fazer um de ciência? Então, isso que eu já pensei. A versão ciência do NPC. Eu queria fazer a versão, eu não queria, não. Mas os caras me sugeriram, por que tu não faz o lado de NPC de sacanagem? Eu seria o ranzinza, né? Falaria umas paradas meio grosseiras. Fala um palavrão, me xinga. Tipo, o cara, fizemos um teste, né? Tava ali no canto. Aí o Jean, toma uma rosa. Aí eu, cheiro de cu? Tu socou isso no teu... Mas aí eu acho que já é uma frase muito longa. É meio longa, né? É uma frase muito... Tem que ser rápido, porque se o cara começar a mandar um monte, eu compro cheiro de cu. Cheiro de cu. Cheiro de cu. Aí vai, aí pegou. Aí é foda. Tipo, pessoal, às vezes... Se eu acredito em ET, eu acredito que... Eu acredito que deva existir vida fora da Terra. Agora, eu não acho que seja como aparece. Pô, tu tá dando molinha. Acabou de aparecer um ET, uma múmia do ET lá no México, não foi? Eu vi um vídeo no Instagram... Nada a ver agora. Eu vi um vídeo no Instagram... Que é o bolo. Que é o bolo. É o bolo. Ah, foi tu que postou, não foi? Fizeram um bolo do ET. Fizeram um bolo do ET. Aí cortavam o pedaço. É um bolo, viu? Sabe aqueles vídeos de bolo? Tudo é bolo. Que, tipo, tem uma mão aí. De repente, a mão é um bolo, a faca é um bolo. É tudo um bolo. Era o ET que era um bolo. É um bolo, é um bolo. O ET mexicano virou um bolinho, cara. Mas eu acredito... Mas assim, existe pesquisa... Aí que vem uma parte legal também. Existe pesquisa com inteligência artificial de como poderia ser uma vida extraterrestre de uma forma que a gente nunca conseguiria imaginar porque a gente não tem capacidade de imaginar. Conversei sobre isso com o Marcelo nas últimas sextas-feiras. A gente está procurando a vida que a gente conhece. Conhece. Exatamente. Mas aí é a questão que eu já fiz até para vários astrobiólogos que é o seguinte. Vou fazer para vocês. O que vocês prefeririam? Encontrar uma vida que seja parecida com a nossa ou uma diferente? Eu acho que é muito improvável porque eu não vou falar impossível na presença de dois cientistas que a gente encontre uma forma de vida parecida com a gente. Você está falando de encontrar seres humanos. Não, não. Parecida que eu falo baseada nas mesmas coisas. Uma noite, uma noite. Baseada nas mesmas coisas. Nas mesmas... Eu também acho bastante improvável apesar de que o Marcelo me falou que estão observando ou já foram observados alguns lugares que têm condições que se aproximam com as condições da Terra. Mas então talvez... Então é... sei lá. Mas aí é porque o que ele falou mesmo que está certinho é o nosso viés, né? Porque a gente vai... Cara, se procurar do jeito que a gente conhece, está difícil. Imagina procurar do jeito que a gente não faz nem ideia. Tem vestígios de uma vida... De uma possibilidade similar a nossa. Mas talvez exista uma possibilidade não similar mas que a gente olhou e não sabe que é. Porque a gente não sabe o que está procurando. Ela estava do lado sempre. A gente sempre passou do ladinho dela. Filosófico, né? Mas a gente nunca prestou atenção porque não é o que a gente estava procurando. A gente estava procurando algo aqui. Cara, tem que ser baseado no carbono, tem que ter essas condições. Mas ela estava sempre aqui, do nosso ladinho. Talvez a gente até viu, mas não sabe. Exatamente. Então o ET lá, como é que é o ET? Qual é a composição química dos ovos que encontraram no ventre do ET? Tu não viu essa porra desse ET lá do México? Uma rúbiazinha? Eu vi, que virou bolo. Todo mundo viu, ué. Todo mundo viu. Mas fizeram exatamente o mesmo... O mesmo, só que bolo. Entendeu? Tipo com a... Isso é um bolo? Olha lá. Ah, é esse mesmo, amor. Ah, não, cara. Isso que eu quis dizer. Olha, é um bolo. Ali revelado as cakes, olha lá. Os caras são rápidos demais, cara. Meu Deus, cara. Nossa, eu acho muito bacana essas pessoas que fazem bolos de coisas. A galera foi muito rápido porque isso aí foi tipo no dia seguinte. Falei, cara, como que no dia seguinte... E eu ainda fui ler sobre esse negócio do ET e fala que o cara que supostamente apresentou... Não é um charlatão, não. Já era aqui, gente. Não é um charlatão conhecido das antigas, dentro da ufologia. Esses bichinhos aí são conhecidos. Entendeu? É a Josefina, né? Um deles chama Josefina. O ET chama Josefina. É, tem os nomes e tudo. São as múmias. Cara, esses ET são as múmias ginásticas. Tem o Bilu, porra. Tem. Então, aí tem a Josefina. Busquem conhecimento. E o Bilu é do Ratanaba, né? Quem é o Ratanaba? O criador do ET Bilu é o do Ratanaba. Ah, tá. É melhor a gente mudar de assunto. Melhor. Melhor mudar de assunto. Aí o... Pode falar, então. Aí o cara... Enfim, o cara já... Eu li que o cara já mostrou outros ETs outras vezes. E aí a NASA, né? Falou, ah, se é realmente... Bota aí à disposição o ET pra gente analisar. Imagina, gastar dinheiro pra analisar. Que coisa, né, cara? Pois é, porque isso daí realmente mexe com o imaginário. A galera pensa em ET desde muito tempo atrás, né? Porra. Sempre penso, toda vez que fala de ET, eu lembro do Bob Lazar. E da experiência que ele disse que tava fazendo lá com... Na área 51. Com a engenharia reversa. É a engenharia reversa de um motor gravitacional, né? Antigravidade. Pois é. Pô, antigravidade é legal, cara. Lógico que é. É o sonho, né? Imagina, propulsão antigravitacional. Você não precisa gastar com combustível. Seu carro vai sair andando por aí porque ele tem uma propulsão antigravidade, cara. Ele vai contra a gravação, você vai andando. Você não precisa pôr mais gasolina no seu carro. Sensacional. Sensacional pra caramba. Revolução. Revolucionário. E a gente tá aqui explicando que a Terra não é plana. Então, Bob Lazar, você é um bosta. Tinha que ter conseguido fazer a parada, né? Segundo ele, conseguiu, né? Ele falou que conseguiu. Ele fala que estão lá conseguindo, né? Mas é. Ele falou que, pô, ficou um tempão estudando aquela porra lá. Ele pegou de um cara que já tava estudando há mó tempão. E o máximo que eles conseguiam fazer era fazer o troço ligar. E ficar ligadinho lá. É, isso aí. Isso é o que ele fala. Que pira, né? Mas é, de fato, uma parada que chama a atenção. Pô, mas ia ser muito foda a gente conseguir manipular a gravidade. Mas aí que tá. É aí que nasce a pseudociência, cara. Tá vendo só como que você é? Tá vendo só? É um negócio muito foda. É um negócio, pô, já pensou a gente manipula a gravidade? Aí vem o cara, mas é possível, olha aqui. Eu vou te mostrar as equações. Aí você olha para as equações. Você não entende muito, tal. Você olha aquilo. Pô, cara, o cara não ia inventar esse monte de equação, né? Deve ser mesmo. Você ia perder tempo escrevendo. Tu sabe, tu deve receber também. Eu recebo bastante e-mail de pessoas que, supostamente, reescreveram a física. Nossa. Então, existe um filme que é um filme pseudocientista que chama Quem Somos Nós. Eu não sei se tu já viu esse filme. É meio da época do segredo, lá dos anos 2000. E aí, nesse filme, eles explicam a quântica, mas um pouco distorcido. E aí tem uma imagem do filme que vai mostrar quando dualidade onda-partícula. Às vezes, os elétrons se comportam como onda e, às vezes, como partícula. E aí, eles colocam assim, que quando a pessoa observa, quando alguém observa o elétron, ou ele é onda ou ele é partícula. Porque aí é a probabilidade. E no filme, eles desenham um olho, como se fosse um olho humano. Isso aí ferrou, cara, explicar esse negócio para o resto da vida. E aí, eles dizem... Porque o que é o observar na física? É fazer uma medição com uma máquina. Não é, de fato, olhar, né? É, porque na física, a gente chama de observável uma partícula. Que é um nome ruim, né? Porque a gente associa a observar. Então, nesse filme, eles colocam o olho humano como o observador. Quando, na verdade, o observador é um equipamento. É um sensor. É um sensor. Isso mesmo. Mas esses caras ferraram isso aí, cara. Ferraram, cara. E aí, o que as pessoas dizem? Que se tu observa algo, ou o elétron, ou ele é partícula, ele é onda. Então, se tu observar coisas na tua vida, tu pode transformar essas coisas. É meio que uma extrapolação, entendeu? Nossa senhora! E aí, foi esse filme... E aí, até hoje, eles usam esse trecho desse filme com esse gráfico. E isso daí foi o que colocou a quântica como algo místico. Por causa dessas probabilidades. Primeiro, trouxe a quântica pro pop, né? Pro pop. Pro popular. Isso. Isso é muito interessante. E aí, colocou como... Pois olha, tem um efeito que eu acho que é benéfico. Que é o seguinte, vamos lá. Eu escutei essa lorota aí. Ou, sei lá, eu acredito no segredo. E aí, o fato de acreditar no segredo me põe a minha vida num rumo em direção ao meu objetivo. Porque eu começo a mudar mesmo. Porque eu acreditando naquela porra que eu acho que eu vou chegar lá e aí eu começo a agir dessa forma aqui. Que se eu tivesse agido dessa forma aqui antes, conhecer o segredo, ia dar no mesmo, entendeu? Tipo, tu atrai. Eles dizem que tu atrai as coisas. Eles dizem que tu atrai, mas na verdade é só você se organizando. Não é... Tu não atraiu nada, tá ligado? Então... Afinal, você só tem oportunidade se você... Quer dizer, você só dá sorte se você gerou oportunidade. Sim, se tu fez alguma coisa pra mudar, né? Se tu fez alguma coisa pra mudar. Então, assim, de certa forma... E eu vejo a religião um pouco assim também. Ela meio que te coloca, por meio de algumas ideias, não sei o que, ela te coloca... Pode te incomodar pra ir seguir um rumo específico. Então, se ficasse por aí, tava tudo bem, né? É que tu vai usar a quântica pra isso e tá errado, mas... Eu também acho, eu também acho. O problema é que daí, a pessoa, como que ela vai... Tu tá pensando muito simples, eles são um pouco mais complexos. Porque assim, ah, ok, eu acredito no segredo, então que eu vou atrair coisas e eu começo a mudar a minha vida. Mas essas pessoas, elas não simplesmente dizem que tu tem que mudar a tua vida. Elas te vendem um curso de como tu vai mudar a tua vida. É verdade. Eu é que vou te ensinar, você não é capaz de mudar a sua vida sozinho. Eu vou te ensinar a vida sozinho. E aí, se tu não consegue mudar ela, é por quê? Porque tu não está vibrando na frequência correta. Porque em algum momento, você saiu da frequência. Então, cara, como você pode me culpar? Aí eles te ensinam a entrar na frequência. Ah, mas aí é um outro curso. É o bônus do curso, versão 2.0. Então, assim, o problema também, eu acho, é que as pessoas, elas não valorizam a ciência, né? Elas não acreditam no que o cientista fala. É muito mais fácil elas acreditarem no que uma pessoa dessas está falando do que num cientista. Ah, o cientista é arrogante. O cientista pensa que sabe mais que os outros. Porque se eu chego lá e falo assim, não, isso está errado. Está tudo errado o que tu está pensando. A pessoa se ofende. Parece que eu estou ofendendo ela. Ah, e tu chamou a pessoa de burra? Tu falou, né? Ah, essa pessoa é burra. Então, ela se sente, ela sente que eu estou chamando ela de burra. Quando, na verdade, eu só estou explicando física corretamente. E aí, a pessoa fala, pô, essa daí está me chamando de burra. Nossa, ela é muito arrogante. Só porque ela estudou, ela acha que ela sabe mais que... Porque ela está pesquisadora no Japão, ela sabe que ela acha que... E ser pesquisadora no Japão, para muita gente, é uma ofensa, né? As pessoas se ofendem. Ai, porque se eu falo que eu pesquiso no Japão... Nossa, está se achando. Várias pessoas aí devem estar falando no chat, que eu já vi, que falaram que eu estava olhando o telefone, é que eu gosto de ver o chat para aplicar. Não, o pessoal está perguntando o nome do filme. Ah, quem somos nós. Quem somos nós. Depois coloca aí o... O Amity Goswami. O Amity Goswami, ele é um físico de verdade. PHD, foi professor lá nos Estados Unidos. Ele teve até na Roda Viva, tipo, muitos anos, nos anos 80, eu acho. E ele foi o que criou esse Quem Somos Nós. Mas ninguém sabe, é esse mesmo, o documentário... Não é um documentário, né? Mas as pessoas dizem que é. Aquele ali é o primeiro, ó, o do meiozinho ali. E aí é esse daí, o Quem Somos Nós. Teve o dois, mas o que fez sucesso foi o um. E aí teve... É muito engraçado esse filme, se tu for estudar, ele foi criado e patrocinado por uma seita, lá nos Estados Unidos. E aí o Amity Goswami é o físico que aparece falando. Mas tem um outro físico que aparece no filme que ele foi enganado. Tipo, ele falou várias coisas, é um físico muito famoso. E aí ele falou muitas coisas, e aí os caras cortaram, cortaram, cortaram. E aí parece que ele tá falando outra coisa. Já fizeram isso comigo bastante. Aí parece que ele tá, tipo, concordando. E ele diz assim, meu Deus, eu nunca falei isso. Tipo assim, eu falei, mas não desse jeito. Mas eles são safados, porque nos credits, making of, sei lá, botam a fala inteira do cara, mas ninguém assiste essa parte. Todo mundo assiste só o filme. E aí aparece um... Aí é uma mulher, uma velha, assim, branca, do cabelo loiro, que ela tá incorporando um indígena americano, sei lá. E ela diz que daí ela foi viajando pelo... Sei lá, é uma aspiração, assim. Aí coloca quântica. Aí começam a explicar várias coisas, e as pessoas dizem assim, meu Deus, que incrível. E aí... E aí trouxe pro pop, cara. Quando você traz esse negócio pro... Aí é difícil. Foi belosão. Porque... E aí... E aí... E aí... E aí...